Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 13 de Agosto e eu sou o seu companheiro leitor, Elson Pereira. Mas antes de avançarmos, gostaria de vos recomendar que se inscrevam todos aqui neste canal. E que abençoem também, de igual modo, aos vossos familiares e amigos com esse mesmo conteúdo, diariamente partilhando-o com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia, do Amazing Facts, que você pode encontrar o seu PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você terá lá para o final do mês alguns dias disponíveis para assim recuperar ou recapitular a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem poder ler conforme gostaria a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Mas antes de abrirmos e passarmos então a ler a Palavra de Deus, que irámos todos levar uma oração ao nosso Senhor? Oremos. Querido Deus, soberano e grandioso, é exclusivamente o Senhor, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que nelas existe. Obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor tem para nós hoje. Por favor, fale aos nossos corações, garante-nos o auxílio do Espírito Santo, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de Neemias, capítulo 7, Provérbios, capítulo 11, versos 16 a 31, Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19, e no livro de 2º ao Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 13. Podemos já começar? Então, vamos lá. O livro de Neemias, capítulo 7, Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Ora, uma vez reedificado o murro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça e, enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilónia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Pigvei, Neum e Paná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Barós, 2172, os filhos de Cefatias, 362, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paatmoab, os filhos de Jesua e de Joaba, 2818, os filhos de Elão, 1254, os filhos de Zatú, 845, os filhos de Zacaí, 760, os filhos de Binuí, 648, os filhos de Bebaí, 628, os filhos de Azgad, 2322, os filhos de Adonica, 667, os filhos de Adonica, 667, os filhos de Bigvei, 2067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arif, 112, os filhos de Gibeão, 95, os filhos de Belém e de Netofre, 188, os filhos de Anatocte, 128, os homens de Bet-Az-Mavet, 42, os homens de Kiriath e Jeraim, Sefira e Beiroth, 643, os homens de Ramá e Jebe, 621, os homens de Miquemás, 122, os homens de Bet-Az-Mavet e Ai, 123, os homens do Outro-Nebo, 52, os filhos do Outro-Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lod, Adid e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3930, os sacerdotes, os filhos de Gedeias, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Arim, 1017, os levitas, os filhos de Jesua, de Kadmiel, os filhos de Odeva, 74, os cantores, os filhos de Azaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de After, os filhos de Talmão, os filhos de Acuba, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138, os servidores do Tempo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabahot, os filhos de Ikeros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anam, os filhos de Giral, os filhos de Gaar, Os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Nekoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Bazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzesim, os filhos de Bakebuque, os filhos de Akufa, os filhos de Arur, os filhos de Baselit, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nezias e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferet, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Tarkom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Pocaret de Azebaim e os filhos de Amom. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Telmelá, Telarsa, Cherub, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Deleias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, o que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comecem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720. Contribuições para o templo Alguns das cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro mil daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdoteis, e alguns mais das cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20 mil daricos e em prata 2.200 arrateis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20 mil daricos e 2.000 arrateis em prata e 67 vestes sacerdoteis. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo o Israel habitavam nas suas cidades. Provérbios de Salomão, capítulo 11, versos 16 a 31. A mulher graciosa alcança honra com os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe o salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre como joia de ouro em focinho de porco. Assim é a mulher formosa, que não tem descrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá libera a mente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. O evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. A cura de dez leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe que este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Segundo a epístola de Paulo, Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 13, os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que, de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aqui assim terminamos a leitura da palavra de Deus, conforme era o nosso plano de leitura por hoje. Vamos neste momento fechar com umas palavras finais de agradecimento ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra absoluta da verdade. Obrigado pelas coisas que aqui nos foram acrescentadas como revelação e sabedoria neste dia. Por favor, ó Deus, ajuda-nos com a sua aplicação. Em nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por aceitar, escutar e acompanhar aqui a palavra de Deus. Por favor, se gostar ou se tem qualquer comentário, deixa-nos o seu gosto, a sua inscrição aqui no canal e ativa as notificações para poder acompanhar as próximas leituras diariamente. assim que são publicadas. Voltamos a nos encontrar aqui amanhã.